Meu amor Hoje bateu uma saudade Que eu não dei conta de mim Daquelas que é pisadeira Amor, hoje bateu uma saudade assim Meu amor Hoje bateu uma saudade Que eu não dei conta de mim Daquelas que é pisadeira Amor, hoje bateu uma saudade assim Amar é coisa pra valente Só sabe quem já amou O valor de um bem ausente Só se descobre na dor O amor tem seu tempero Tem seu cheiro, uma vontade Só quem ama pra saber Quanto custa uma saudade Só quem ama pra saber Quanto custa uma saudade Meu amor Hoje bateu uma saudade Que eu não dei conta de mim Daquelas que é pisadeira Amor, hoje bateu uma saudade assim Meu amor Hoje bateu uma saudade Não dei conta de mim Daquelas que é pisadeira Amor, hoje bateu uma saudade assim Nos braços de quem se ama O tempo voa e a gente nem vê Falta dia na semana Falta vida pra viver Mas um dia parece um ano Um ano a eternidade Só quem ama pra saber Quanto custa uma saudade Só quem ama pra saber Quanto custa uma saudade Amar é coisa pra valer Só quem ama pra valer Só quem ama pra valer O amor tem seu tempero Tem seu cheiro, uma vontade Só quem ama pra saber Quanto custa uma saudade Só quem ama pra saber Quanto custa uma saudade Meu amor Hoje bateu uma saudade Que eu não dei conta de mim Daquelas que é pisadeira Amor, hoje bateu uma saudade assim Meu amor Hoje bateu uma saudade Que eu não dei conta de mim Daquelas que é pisadeira Amor, hoje bateu uma saudade assim Meu amor Hoje bateu uma saudade Que eu não dei conta de mim Daquelas que é pisadeira Amor, hoje bateu uma saudade assim Amor, hoje bateu uma saudade Amor, hoje bateu uma saudade Amor, hoje bateu uma saudade Amor, hoje bateu uma saudade